Bom dia, tá eu e o Gabriel aqui comendo uvinha. A gente adora uva, né, Gabriel? Tua fruta preferida? É a minha fruta preferida, uva. Ah, comentaram da minha unha como é que ela tá tão grande. Ela cresceu muito nessas últimas semanas, nessas últimas duas semanas. O meu cabelo também parou um pouco de cair. Então, as vitaminas que quando eu comecei a tomar, bem rápido, uma semana depois, eu já comecei a sentir o resultado. A primeira coisa que eu comecei a sentir, a unha parou de lascar, que a minha unha tá horrível, porque o esmoche tá saindo. A minha unha lascava muito, caiu, meu cabelo tá começando a cair menos. Não tá mais caindo tanto, tanto, tanto que nem caía. Tava caindo, né? Antes. E eu acho que era tudo falta de vitamina mesmo. Eu comecei a tomar essa daqui, ó. Tome de virte, mas tanto faz, acho que o nome, né, tem a que ver aqui atrás o tanto de vitaminas que tem. Que é de A, Z, tem vitamina A, D, C, E, tem ácido fólico, tem várias, várias vitaminas e minerais. Esse daqui também, que ele é ômega, tem três, seis e nove. Esse aqui custou quarenta e nove reais carinho, só que tem cento e vinte cápsulas, eu tomo duas por dia, então dá pra dois meses. Quer mais mingau? Meu Deus, a Helena tá no segundo pote de mingau, Helena. Meu Deus, tá já aparecendo. Tá, mais mingau, Helena, mais mingau, mais mingau. Porque eu vou assistir mingau. E quem é que pegou aquilo ali pra desenhar e não desenhou? Pegou as coisas ali. Gabriel? Gabriel? Foi o Gabriel. Guarda o negócio aqui que você pegou. Porque tu lembrou do Gabriel? Lembrei do Gabriel, que ele pegou ali e deixou ali e não guardou. Foi o que deixou ali? Guarda ali, Gabriel. Então, gente, agora eu tô fazendo uma coisa muito perigosa, que é limpar o fogão. Desde quando que limpar o fogão é coisa perigosa, né, gente? É perigoso quando você tá mexendo com uma soda caustia. É, não é sempre que eu faço isso, lógico que não, né? Porque é muito, eu acho muito perigoso ter soda em casa, eu nem gosto de ter isso em casa. Mas, quando o fogão, assim, tá muito gorduroso, que começa, assim... Que tem uma hora que a gente não dá mais conta de limpar, né? Eu faço muita fritura aqui em casa, então... A Rafa que limpa o fogão, assim, nem sempre ela limpa bem, bem, bem limpinho. Aí acaba meio que acumulando, né? E chega uma hora que não sai mais a gordura. Então, eu tenho que usar soda cáustica. Faço assim, pelo menos uma vez por mês eu faço isso. Eu coloquei soda aqui dentro dessa água e joguei tudo aqui dentro. Boca, tudo. Essas gradezinhas aqui. Aí, a bacia tá aqui fora, na garagem. Fora do alcance de cachorro, de animal, de criança. As crianças aqui estão todas avisadas que não podem mexer. Aí fica por meia hora aqui dentro. Depois a gente lava bem. Mas olha só como tá aqui borbulhando. Tá fervendo sozinha. Aí eu já aproveito pra não sobrar. Já coloco no ralo do banheiro, no ralo da pia da cozinha. Em todos os ralos aqui de casa. Porque esse aqui é bom pra não entupir ou pra desentupir ralo. Mas eu coloco já como prevenção. Então, lá uma vez por mês. Às vezes nem uma vez por mês. Eu vejo quando tem necessidade. Tem vezes que não... Às vezes passa dois, três meses que não tem necessidade de limpar. Que para limpinho. Mas assim, dessa vez tava muito sujo. Acho que andei fazendo muita fritura. Agora, ultimamente. Essa panela aqui, ó gente. Olha como é que tá. Tá toda queimada. E eu vou colocar aqui. E vocês vão ver como é que eu vou tirar essa panela daqui, ó. Antes e depois. Como a Helena cresceu. Esse vestido aí, ela não usou. Porque o ano passado ficava pequeno pra ela. Aí agora esse ano... Não, o ano passado ficava grande pra ela. Tô meio confundindo. Aí agora esse ano fica pequeno. Então ela não usou. Por quê? O ano passado tava pequeno e agora... O ano passado tava grande e agora tá pequeno. Acho que vocês me entenderam, né? Então ela não usou, tadinha. Aí ela quer usar. Por quê que é? O vestido tá lá? Vai tá pequeno, mas vai. Vamos. Tem que usar, né? Pra não se arrepender de não ter usado. Torto vai ficar aqui agora. Vou entrar na casa da minha mãe. Porque lá perto da casa da minha mãe tem uma verdureira que é super barata. E os legumes, as verduras lá são super fresquinhas e tem muita variedade. Então eu quero ir lá pra comprar frutas e legumes. A chave no carro tá refletindo, por favor. Essa aqui é essa linha de costura da minha mãe. Ela tava costurando. As minhas sobrinhas tão aqui também. Dolly! 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 Essa coisinha é mais fofinha, mais pequenininha. Sua amiga morreu, né? Sua amiga morreu, né? Deixa eu ver, Sô. Fica aqui. É, cara, peitou? O nome é essa. Mostra teu sorvete, Rafa. Helena. É do quê? Hum. Um peixe morango. É de morango e o outro sabor de verão. Fala. Morango e leite condensado. Hum, e açaí, né? Não, o dela não tem açaí. O meu também não tem açaí. Tem o meu. O meu pai comprou esse potão aqui. Tem quantos aqui, mãe? Cinco litros? Três. Três litros por trinta reais, né? Saí, leite condensado e morango. Eu peguei de açaí, leite condensado. Bem gostoso. Ai, eu queria estar... Eu tô de dieta, nem queria estar comendo essas coisas, mas... E dieta começou hoje, meio dia? Comecei hoje, meio dia, dieta. Sou obrigada a comer. Estou me obrigando a comer. Eu não queria mais. É que parece tão bom que a gente segura, segura, mas não... É, não consegue ficar sem comer, né? É, é muito bom. É muito bom. Então, gente, assim que ficou a panela, não tá 100%, porque isso daqui não sai mesmo. Essas manchas aqui é queimado, que queimou feio essa panela, queimou muito feio mesmo. Mas aqui onde era a gordura, ó, ficou até espelhado, né? Ficou bem limpinho. Fogão também ficou bem limpinho, sem nenhuma gordura. Tocar as bocas ali acesas pra dar uma secada, né? Essa aqui é outra panela que eu vou colocar na soda, é a frigideira. Aqui eu tô fazendo berinjela... Como é que é? Sei, berinjela com farinha. Não sei como é que se chama. Esqueci o nome, na verdade. E tem frango ali, que eu vou fritar também. Tô fazendo macarrão. E tem uma beterraba na planta de hoje. Assim que eu terminar tudo aqui na cozinha, eu vou colocar essa panela aqui também ali no balde, ali, pra limpar, né? Pra tirar essa gordura de fora, assim, essa sujeira de gordura. Ai, eu tenho que vergonha. Meu meu cabelo tá... Ô mãe, eu acho que tu passou a rua. Não, é a rua da Vitorina, não é? É. Oi, gente, então. Tá focando. Eu tô com a guarda de estrancado, com dor de garganta. Mas eu tô indo pro shopping, pro Miller, com uma amiga minha. Eu tô fazendo assim, gordada. Eu tô bem lá em casa, tô quase chorando, entendeu? Porque eu não ia mais dar, porque ninguém ia conseguir ir comigo. Mas aí, a minha amiga conseguiu ir. E agora a gente tá indo. A gente tá indo buscar ela. Eu tô falando muita gente daí. Mas, ah, é só isso mesmo. Se der, se eu tomar coragem, eu gravo lá. Mas eu sei que vocês não se importam, porque não é uma coisa interessante. Ah, claro que é. Eu quero saber o que tu vai fazer lá no shopping. Quero saber o que tu vai comer. Quanto que tu vai comer. Quanto que tu vai gastar lá. Eu tenho que só 20 reais. Eu tenho que comprar um cervecinho pra gente lá. O que é? Meu Deus, até chegar na casa, o sorvete derrete, Gabriel. Pois é. É a última casa. É a última casa. Então é isso. Então a Rafa acabou não conseguindo gravar nada ontem. O que foi, Gabriel? O que foi? Eu queria gravar. Tu queria gravar? Vem cá, então. Não. Não, mas... Ai, que brabo. Eu desculpei ele e falei, mãe, pega lá a câmera porque eu quero gravar a minha rotina. Meu Deus, esse Gabriel vai ser um youtuber quando crescer. A Rafaela está doente. Cadê a Rafa? A Rafaela está doente. Ontem ela não conseguiu gravar nada no shopping. Hoje está um clima bem gostoso, assim, porque está friozinho, está chuvoso. Ih! O que que eu ia falar? Esse vlog ficou meio louco. O Thor está pedindo comida porque eu estou fazendo almoço. Ele acha que já é a hora dele, mas não é. Thor não é a atual hora ainda. Eu mantenho a porta fechada porque está ventando muito lá fora. Daí se eu deixo a porta aberta, a balança lustre, cai vaso, cai tudo. Então tem que deixar a porta fechada. Então é isso, gente. Eu vim aqui mais para estar finalizando esse vídeo mesmo. Para não acabar assim, de repente, né? Estou fazendo a comida. Fiz repolho e berinjela. E temporeira de batata, arroz. E eu só vou esquentar isso aqui quando a gente vai almoçar. E eu vou terminar esse vídeo por aqui. Até o próximo. O Gabriel ainda vai gravar a rotina dele, tá, gente? Vou deixar ele gravar a rotina dele. Aí vocês vão ver aqui ou lá no canal do Aquino Sérgio. Beijo, tchau. 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 Tchau.